A Provedoria de Direitos Humanos e Justiça e Comissão Anticorrupção detetaram mais de 700 agregados familiares nos sucos de Comoro e Madori que recebem o salário superior de 500 dólares, beneficiam o subsídio de 200 dólares americanos. Os dados foram detetados durante as ações de civilização nos sucos em Dili sobre as regras do subsídio do fim de ano. O adjunto da PDHJ José Tello disse que a PDHJK emitirá um circular ao governo para retirar os 700 famílias da lista do pagamento por receber o salário mais de 500 dólares americanos. Entretanto, o pagamento do subsídio do fim de ano foi lançado a 6 de dezembro pelo primeiro-ministro Tauro Matanrua e a ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta. Recorde-se que o Executivo alterou o decreto-lei sobre o subsídio do fim de ano às famílias. Com esta alteração, apenas os agregados familiares com rendimentos baixos a 500 dólares americanos por mensais irão beneficiar o subsídio. O governo disponibilizou 700 milhões de dólares americanos para o pagamento deste subsídio.